Cozinha bonita aqui na loja exclusiva da Noiva, você vai encontrar assim, mas e preço legal também que eles tem aqui demais pra você. Dá uma olhada nessa cozinha, se você for ver custo-benefício, olha, tem essa parte aromada, tem aqui dentro os vidros, olha, na parte de baixo e na parte de cima. E tem aqui, olha, mais aromado e essa cozinha do jeito que tem, exceto granito e eletrodoméstico, mas isso aqui não tá com eletrodoméstico, né? Por quanto? 10 de 350 reais. 10 de 350 eles facilitam, eles fazem projetos em orçamento, tem um super atendimento nessa loja e muito bom boço. Na Avenida Pacaembu, 1284 é o número daqui, tem também no Shopping Mauá, o telefone é 3822-4668.